numa escolha entre os professores ou a continuidade do governo. Com tudo o que aconteceu, confirmou-se que as políticas do atual governo para a educação excluem efetivamente os professores. E isso não é justo, isso é reprovável e não podemos deixar de o contestar. Veio o primeiro-ministro, passada a chamada crise política, veio então afirmar que por si, disse-lhe há dias, já depois de imposto o roubo do tempo de serviço, que por si o programa do seu partido para a próxima legislatura não iria prever a revisão do estatuto da carreira docente. Na verdade, do que precisaria, porque precisaria ao governo de rever o estatuto da carreira docente se com o roubo de seis anos e meio de serviço, mais um pouco até, ela já está revista para todos os professores e educadores que tenham até 30 e poucos anos de serviço, ou seja, para a maioria dos professores. É o que acontecerá se não for recuperar todo o tempo de serviço. A carreira fica revista, sofre uma desvalorização de cerca de um terço e os professores não passarão, muitos deles do quarto escalão, até porque se conjuga a perda de tempo com outros fatores que existem, como as vagas, e, mais alguns, chegarão ao sexto escalão. E aqueles que já estão acima, nos escalões de topo, e que o governo não pode, bem gostaria, provavelmente, de fazer recuar, esses têm já perdas que são irrecuperáveis na carreira. E também terão fortes penalizações na aposentação, porque o governo recusou a todo o tempo que os professores pudessem optar por recuperar, se assim o entendessem, na aposentação. E até nisto, o senhor Medina, da Câmara de Lisboa, veio mentir. Ele tinha vindo dizer, aqui há tempos, que os professores estavam a exigir retroativos. Agora, veio dizer no programa da semana passada, faz hoje uma semana, que os professores nem quiseram aceitar as propostas do governo para poderem beneficiar na aposentação, beneficiar de tempo de serviço que tinham perdido. Mas onde é que o governo, algum dia, propôs isso? Veio uma vez o doutor António Costa, numa entrevista ao Expresso, dizer que admitia essa possibilidade. Estávamos no mês de agosto e quando, na reunião, logo a seguir, no início de setembro, nós colocámos a questão, até saudando o facto de António Costa ter dito que estaria disponível para isso, fomos imediatamente calados, dizendo-nos a equipa ministerial e também das finanças, que essa hipótese estava liminarmente fora de qualquer possibilidade. Ainda não conseguimos o que é justo. É certo, colegas. Pensemos, há pouco alguém me dizia, mas se não termos feito esta luta toda, nem sequer já íamos em dois anos, nove meses e dezoito dias, não tenham dúvidas nenhuma, estávamos a zero se isso não acontecesse. E disse eu que ainda não conseguimos o que é justo, que é recuperar todo o tempo de serviço que esteve congelado. Pelo que não, abdicaremos de um dia que seja, pois o tempo é dos professores, do seu trabalho, num momento, num período, num tempo, em que, dando o melhor de si, tiveram, e viveram isso, tiveram os cortes salariais, as carreiras congeladas, os horários manchados pelos mais diversos abusos e ilegalidades, a idade da aposentação a fugir à frente de todos nós, e também provocando um envelhecimento enorme da profissão, que faz com que hoje sejam cada vez mais daqueles que, mais envelhecidos, mais desgastados, se vão arrastando, mantendo nas suas escolas, ao mesmo tempo que o país desperdiça milhares de professores, jovens, que foram em quem investiu o país na sua formação, mas que agora ou se arrastam pelas AEC, ou até nem sequer estão a trabalhar em alguma área que tenha a ver com a educação.